Meu nome é Camilo Dias Seabra Pereira, eu sou professor doutor da Universidade Federal de São Paulo, professor também da Universidade de Santa Cecília, em Santos, e o nosso webinar hoje tem como título Ecotoxicological Assessment of Pharmaceuticals and Leicited Drugs on Marine Environments, e nós vamos tratar especialmente da questão dos impactos de fármacos em ecossistemas aquáticos como parte do conjunto de webinars do Global Horizon Scanning Project, para a identificação de prioridades de questões de pesquisa para a América Latina. Fármacos, produtos de cuidado pessoal, bem como drogas evistas, têm sido detectados e quantificados em concentrações importantes, em concentrações relevantes em ecossistemas aquáticos, e o nosso estudo hoje vai falar especialmente sobre ecossistemas costeiros. E como principal fonte de introdução de fármacos, produtos de cuidados pessoais e drogas evistas em ecossistemas costeiros, nós temos então a introdução de fluente doméstico ou esgoto sanitário com baixos níveis de tratamento. A realidade do tratamento de esgoto no Brasil, bem como na América do Sul, é uma tendência à introdução via emissários submarinos de esgoto, e esgotos então pré-condicionados, na maior parte das vezes, sem um tratamento sequer primário. Essas substâncias, a maioria delas demanda tratamento secundário, terciário ou até processos avançados, então identifica-se hoje a introdução de esgoto sanitário como a principal fonte dessa classe de substâncias para os ecossistemas aquáticos costeiros. Uma grande quantidade de informação tem sido gerada nos últimos 20 anos, principalmente na Europa, na América do Norte e na Ásia, e muitos estudos determinaram, detectaram a ocorrência e possíveis efeitos adversos na biota aquática. Tanto a União Europeia como a América do Norte tem guias, tem legislação específica para avaliação do risco ambiental causado por fármacos, e esses guidelines, esses guias, eles são necessários para aprovação, para processo de licenciamento dessas novas substâncias. Especificamente, esses guias consideram então a realização de estudos ecotoxicológicos, identificação de efeitos em espécies ou organismos não-alvo. Infelizmente, pouca informação é disponível pela Latinoamérica e especialmente para o Brasil. É um mercado importante, o uso é um uso considerável, principalmente em regiões metropolitanas costeiras, e há pouca ou nenhuma, nenhum tratamento do esgoto doméstico antes de ser lançado, então, tem sido considerada a principal fonte de introdução dessas substâncias. Estudos na América do Sul, estudos no Brasil, se comparados ao resto do mundo, têm identificado concentrações mais altas dessas substâncias em ecossistemas aquáticos, diferentes matrizes, água, sedimento, principalmente. A maioria dos estudos avaliando compostos farmacêuticos ou de cuidado pessoal, eles são realizados em rios ou zonas de alto impacto pela introdução de esgoto doméstico. Há alguns estudos, algumas observações, principalmente no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, e há estudos importantes também na Argentina e na Colômbia. Nessas regiões do Brasil e da América do Sul, as concentrações têm variado entre nanograma-litro a micrograma-litro para a coluna d'água ou nanograma-grama-micrograma-grama para sedimento, principalmente sedimento marinho no Brasil. Alguns grupos no Brasil têm se dedicado nos últimos anos ao estudo da ocorrência e dos efeitos dessas substâncias, então um grupo da Universidade Federal do Paraná, coordenado pela professora doutora Helena Assis, um grupo também da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenado pelo doutor Afonso Bainir, têm feito estudos importantes sobre os efeitos de diferentes fármacos sobre organismos aquáticos. O nosso grupo, grupo de trabalho formado por professores, então, da Universidade Federal de São Paulo, da Universidade de Santa Círia, da Universidade Estadual de São Paulo, Unesp, Campos São Vicente e também do IPEM, da USP, em São Paulo, começou seus estudos no ano de 2014 com a primeira coleta durante o Carnaval de 2014 na coluna d'água, água de superfície, água de fundo da Baía de Santos. Foram cinco pontos amostrados e todos eles numa área sobre forte influência do lançamento do emissário submarino de esgoto pré-condicionado na Baía de Santos. Dentre as 34 substâncias avaliadas, foram quantificadas sete substâncias, dentre elas, especial atenção às altas concentrações de ibuprofeno, que alcançaram a ordem de micrograma a litro na coluna d'água, e também as concentrações de cocaína, que foram similares às concentrações de cafeína, e ficaram numa ordem de 500 nanogramas litro, o que para regiões aquáticas marinhas é a maior concentração já observada. Além do ibuprofeno e da cocaína do seu metabólito, esse estudo também quantificou diclofenaco, losartan, balsartan, cafeína e acetaminofeno, ou o paracetamol. Esse estudo foi publicado em 2016. A partir desse estudo, então, e dessas sete substâncias, o grupo começou a expor organismos marinhos, e como modelo, o primeiro modelo empregado foi o mexilhão perna-perna, porque ele habita a região costeira de São Paulo, onde também ele é cultivado e consumido pela população, e ele é um organismo também que nos permite avaliar efeitos em nível populacional, individual e subindividual. Então, começamos com um estudo escalonado, que se inicia com a determinação, com a quantificação das concentrações de diclofenaco na Baía de Santos, na coluna d'água. Posteriormente, foram realizados ensaios de fertilização e de desenvolvimento embriolarval, então, com gametas e embriões expostos a diferentes concentrações de diclofenaco. E esses mesmos organismos também, adultos, foram expostos a concentrações mais baixas de diclofenaco, agora na ordem de nanograma a litro, e uma bateria de biomarcadores considerando possibilidades de metabolismo, possibilidades de efeitos e também o mecanismo de ação do diclofenaco, a sua possível inibição de ciclooxigenase, que é esperado para mamíferos, também foi avaliado como um biomarcador de efeito. Os resultados pelos ensaios de fertilização embriolarval, os efeitos nesses ensaios foram determinados em miligrama a litro, que são concentrações não ambientais, ou concentrações ainda não observadas no ambiente aquático, porém, a exposição a nanograma a litro, a concentração de nanograma a litro, foram capazes de causar inibição da COX, bem como peroxidação lipídica, ambas em branquias. Também foram avaliados a integridade da membrana lisossônica de hemócitos, através do teste do tempo de retenção do vermelho neutro, e as concentrações também testadas também causaram uma diminuição significativa da estabilidade da membrana lisossônica. E o mesmo aconteceu, ou também houve alteração, aumento da atividade da colinesterase em organismos expostos às maiores concentrações de diclofenaco. Esses resultados aliados à literatura, que já havia identificado uma possibilidade de aumento do ácido aracidônico precursor da COX, levando à formação de espécies reativas de oxigênio, principalmente pelo oxidrogênio, e isso, então, ocasionando estresse oxidativo. Esse mesmo padrão, ele foi, então, observado agora para mexilhões marinhos expostos a concentrações ambientalmente relevantes. de diclofenaco. Um segundo estudo, realizado agora com a matriz sedimento, sob a coordenação do professor Augusto César, como parte da tese de doutorado do pesquisador Fábio Puccedo, avaliou, então, o risco ambiental do triclosan e do ibuprofeno em sedimentos marinhos, também coletados nos mesmos pontos das amostras de água do estudo anterior, e esses estudos, então, esse estudo utilizou como modelos o litequinos variegatos, uma espécie de ouriço do mar, e também o mexilhão perna-perna, e expôs esses organismos a sedimento marcado com triclosan e ibuprofeno. O quociente de risco determinado a partir da razão entre as concentrações ambientais e as concentrações de efeito indicou ser maior do que um quociente de risco, e isso, então, sugere um risco ambiental dessas substâncias ali no sedimento da Baía de Santos. As concentrações foram maiores, claro, do que as da coluna d'água. Além dos estudos com fármacos, o nosso grupo também tem se dedicado à avaliação da ocorrência e dos possíveis efeitos tóxicos da cocaína e dos seus metabólitos em organismos marinhos. Em função da alta concentração identificada durante as coletas do Carnaval de 2014, da cocaína e do seu metabólito na água, o grupo, então, vem se dedicando à avaliação dos efeitos dessas substâncias sobre a biota. A cocaína se mostrou interessante em função da América do Sul, seu maior produtor, em função também do Brasil e o Porto de Santos terem um papel importante no transporte, ser rota de transporte dessas substâncias da América do Sul para diferentes continentes. Além disso, também o consumo de crack tem sido considerado um problema epidêmico na região metropolitana da Baixada Santista, o que nos levou à hipótese de que essas substâncias devem, então, ocorrer ao longo de todo o ano e as concentrações podem alcançar os níveis de efeito adverso. Cocaína já havia sido ou vem sendo detectado em água para consumo humano na região de Campinas, em rios e regiões costeiras no Brasil, principalmente. E desses estudos, então, o nosso grupo realizou o primeiro monitoramento de uma região costeira que é a Baía de Santos ao longo de um ano. Foi realizado, então, um monitoramento sazonal durante as quatro estações do ano foram coletadas amostras da coluna da água. Esses dados ainda não foram publicados, mas eles identificaram a presença de cocaína e de metabólitos em áreas próximas ao lançamento de efluente no meio da Baía de Santos, mas também em áreas um pouco mais distantes nas quatro estações do ano. Então, demonstrando uma contaminação crônica da Baía. A partir, então, desse monitoramento, o grupo começa a avaliar efeitos adversos. E o primeiro estudo, publicado no ano passado, ele traz, então, concentrações de efeito agudo e concentrações de efeito crônico para o mestilhão marinho, também perna a perna, e esses efeitos na taxa de fertilização ou no desenvolvimento em biolarval, eles foram observados na ordem de miligrama a litro, que não são concentrações ainda observadas em ecossistemas aquáticos. Por outro lado, efeitos citogenotóxicos foram observados em mexilhões expostos ao crack, inicialmente, em concentrações entre 5 a 500 microgramas litro ou entre 2 e 200 microgramas litro de cocaína. Essas informações, então, foram as primeiras geradas quanto à toxicidade de uma droga ilícita para um invertebrado marinho. Posteriormente, um estudo de maior duração de 7 dias, 168 horas, foi realizado também com o mestilhão perna-perna, e esse estudo, então, avaliou biomarcadores de defesa ou de biotransformação e excreção, bem como uma enzima antioxidante e alguns possíveis efeitos, como danos primários em DNA mitocondrial, peroxidação lipídica, diminuição da integridade da membrana risossômica. Esse trabalho publicado esse ano, ele mostra que há, então, uma atividade de CIP450, CIP-like principalmente avaliada através da atividade da dibenzilfluoroseína. Há também, nas mesmas concentrações, um aumento da atividade da glutationestransferase, bem como numa das maiores concentrações, 5 microgramas litro, um aumento da atividade da glutationapeloxidase. Foi identificado também danos em DNA, uma concentração intermediária de 5 microgramas litro e, especialmente, uma diminuição da estabilidade da membrana risossômica, dose e tempo dependente, levando os organismos a um estado que pode ser considerado como severamente estressado em função dos tempos de retenção do corante vermelho neutro. E esses efeitos aconteceram já a partir de uma concentração considerada ambientalmente relevante, que era de 0,5 microgramas litro de crack ou 0,2 microgramas litro de cocaína. Comparando os efeitos do crack e da cocaína sobre o mexilhão perna-perna em relação à treicena polimórpha, que é o modelo aquático empregado por um grupo de estudos da Itália da Universidade de Milão, os resultados são semelhantes. Então, a treicena polimórpha demonstra efeitos citotóxicos a partir da exposição a 220 nanogramas litro de cocaína, bem como diminuição da estabilidade da membrana risossômica em treicena expostos ao metabólito a 1 micrograma litro e genotoxicidade também em mexilhões expostos à cocaína a partir de 500 microgramas litro. O perna-perna mostra, então, também citotoxicidade, genotoxicidade em concentrações entre 5 e 500 microgramas litro de crack ou 2 e 200 microgramas litro de cocaína. Os resultados, então, são semelhantes. Com esses primeiros resultados, com esses estudos preliminares, então, algumas considerações precisam ser feitas. a primeira delas é que a descarga contínua de efluente doméstico ou esgoto sanitário sem tratamento significa uma fonte importante de contaminação de fármacos hidrogasilistas para a Bahia de Santos e o mesmo pode ser observado em diferentes ecossistemas costeiros, uma vez que essas substâncias não são retiradas em sistemas de pré-condicionamento nem tratamento primário. Um comportamento um pouco parecido da cocaína com nutrientes que demandam tratamento secundário ou lodo ativado e alguns fármacos demandam tratamento terciário ou processos avançados. Então, a ausência de tratamento secundário significa, então, uma possível entrada, rota dessa classe de substâncias para o ambiente marinho. Essa entrada, essa introdução pode significar, então, contaminação de organismos marinhos e efeitos adversos. Esses efeitos, então, eles começam a ser observados em concentrações que podem ser consideradas ambientalmente relevantes em dados costeiros a partir de nanograma a litro, 200 a 500 nanogramas a litro, mas há estudos de rios no Brasil onde a cocaína já foi quantificada em 5 microgramas a litro. Então, já há possibilidade de efeitos em organismos não-alvos até mesmo de drogas ilícitas que têm sido encontradas em concentrações mais baixas do que fármacos. Essas informações, então, sugerem a necessidade de monitoramento da ocorrência e dos efeitos em ecossistemas marinhos, então, podem ser consideradas como uma preocupação ambiental e demandam, então, sobre as fontes, o comportamento e o destino dessas substâncias nesses ambientes. Esses estudos, esses monitoramentos, esses estudos aprofundados, eles podem gerar, eles deveriam gerar subsídios para mudanças na legislação ambiental no mesmo molde do que vem acontecendo na América do Norte e na União Europeia, nos quais fármacos já passam a serem monitorados e podem ser inseridos, então, numa lista de contaminantes prioritários. A mesma atenção deveria ser dada ao Brasil e, principalmente, ao fato dos efluentes serem, então, lançados sem tratamentos eficientes para essa classe de substâncias ou desses contaminantes de preocupação emergente. gostaria de agradecer aos colegas que são muitos e que tornam possível a realização desses estudos com diferentes linhas de evidência, diferentes abordagens. Agradecer também às instituições envolvidas, então, Universidade Federal de São Paulo, Universidade de Santa Cecília, Universidade Estadual de São Paulo, Campos São Vicente, ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, do IPEM, ao CSIC, do campus de Porto Real, na Andaluzia, e também à Universidade de Cádiz, na Espanha, e às agências de fomento, à FAPESP, pelo auxílio financeiro e às bolsas relacionadas ao projeto de avaliação de risco da cocaína e ecossistemas costeiros e também às bolsas de estudo, ao CNPq, que financiou o primeiro estudo com fármacos na Bahia de Santos e à CAPES pelas bolsas fornecidas aos alunos de pós-graduação. Gostaria também de finalizar colocando o grupo à disposição para interessados em realização de futuros trabalhos nessa linha de pesquisa. Obrigado. Obrigado.